É o bicho, dá não pegar a shake É o JGLM seu culto, é, é caderno contudo Sente só a bancada do peito Ah, que é só corrada Caderno medo, que confusão A sua mãe não quer que eu seja o teu mozão Sai escondido e vem me ver Chegando aqui, tu não vai se arrepender Então, pensa em cima da pi Tô ligando na tua, que tu agora é salário Então, pensa em cima da pi Tô ligando na tua, que tu agora é salário Toma pro quadro comigo, pelado Então senta com força da minha pirola Senta, 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 senta Senta na picada Senta, senta, senta Senta na picada Toma ser, toma ser, você te tapa na cara Toma ser, você te tapa na binda Toma ser, você te tapa na cara Toma ser, toma ser, toma ser, toma ser É pequeno, o botão vai lá legal G.L.M fala tu Me diz pra quem for tratar Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora O B.G.P e a rebelde tá na pista Pica na pica da pica da pica da pica da pica da pica dos caras Cada ano de ver que confusão A sua mãe não quer que eu seja teu mozão Sai escondido e vem me ver Chegando aqui tu não vai se arrepender Então solta, desate em cima da pi Tô lhe venturando aqui tu agora é sapi Então solta, desate em cima da pi Tô lhe venturando aqui tu agora é sapi Senta, 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 senta Toma se, uma sequência de tapa na cara Toma se, uma sequência de tapa na binda Debra, debra de espira